Simão! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Em qualquer lugar, qualquer lugar, qualquer lugar Aplausos 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 E o Corinthians! 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 . . . . Caralho, Caralho, vamos jogar com açaí no coração, é o time do povo, é o povo de Deus. Vamos jogar com açaí no coração, é o time do povo, é o povo de Deus. Vamos jogar com a assar negra. Ticou. 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 O que eu vou dizer é que eu vou dizer 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 que A CIDADE NO BRASIL 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 E ninguém vai me segurar Eu sou É campeão, eu sou Hoje a jovem eu vou E ninguém vai me segurar Os campeões aceram pra poder visitar Os campeões aceram pra poder visitar Os campeões aceram pra poder visitar O direito é afiado pra viver sem parar O direito é afiado pra viver sem parar Não tem o direito de acabar Hoje a jovem eu vou tomar Mas na segunda parte eu já tracerará Vão te aguentemi em país Aqui já vai seag陷AR Cada vez eu sou, cada milhão eu sou, quantas obras eu vou, e ninguém vai me sentar. Seja, 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 se Amém. Eu sou o Corinthians, eu sou o Corinthians, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te abandonar, eu não te amo. Eu sou o Corinthians, eu sou o Corinthians, eu nunca vou te abandonar, eu te amo, eu não vou te abandonar, eu te amo. Eu sou o Corinthians, eu nunca vou te abandonar, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu sou o Corinthians, eu nunca vou te abandonar, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu sou o Corinthians, eu nunca vou te abandonar, eu te amo, eu te amo.